O mercado está vazio, seu trabalho já parou O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou Os sefeiros lá no campo terminaram seu labor Toda a terra está em suspense O rei está voltando, o rei está voltando A trombeta está soando, o meu nome irá chamar O rei está voltando, o rei está voltando Aleluia, ele vem de novo Aleluia, ele vem de novo Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões A vida